Nós vamos para a torre de Latria, aquela que a gente fez nesse instante, continuar, vamos lá, não sei se vai dar bom não né, vamos testar essa build aí, porque sabe mudar a mecânica assim, eu não sei se eu estou acostumado não, essa mecânica aqui é meio lenta, um ataque meio lentão assim, vamos lá né, vamos lá Cara esse aqui deve estar muito bonito no remake, na moral, os gargolhos ali ó, enchei o meu saco Dá né, não dá pra ver nada aqui Tô parecendo que eu tô jogando, é que susto Ai caralho Parece que eu tô jogando, Monster Hunter né Onde é que eu tô brother Cara, essa daqui é a parte do mundo mais do mal que tem Ai que filho da mãe Tem que testar minha espada Toma Ah porra, será que era pra matar esse bicho rápido assim mano? Ah, perdi o item Ah, filho da ponta Caraca, será que era pra matar ele rápido assim mano? Gostei dessa build hein? Ah, já gostei né, se você mata de um hit, você gosta Ah porra A chicotada foi grande aqui viu Ou putaria essa arma aqui Mas vocês não tem noção, tanto tempo que eu paro Demorei mano, pesquisando como fazia pra botar essa tendência pra branco véi E fiquei chateado quando eu descobri que não dava hein Ou seja, se vocês forem jogar Já se liga, é só não morrer Como um humano Ou seja, impossível Se mata no Nexus Que não vai modificar Não vai modificar teu game né O que acontece quando eu boto essa espada? Por que que eu fico com um negocinho ali? O que essa espada faz mesmo? Ou puta que problema Caraca, é muito dano viu véi Ah porra, é muito forte O pior que ainda dá pra tipo Botar um foguinho nela né, se precisar Tá porra, não consegui nem pegar o item Essa espada é muito massa véi Amei, amei essa espada Valeu a pena pegar ela hein Gostei dessa build Ainda bem que eu escolhi essa build Eu não sou muito de jogar de mago né Que porrada Que que é isso aqui véi? Pô, é essa daqui brother Que chateado hein com isso aqui Teria um gargula atacando flecha Que bicho chato aí Vem aqui vem, deixa de ser assim Vai ficar aí? Vai ficar aí? Vai ficar aí? Cara, eu juro que eu não sei onde é que eu tô Eu só correndo e pegando as coisas É que ele podia descer aqui né? Deixa de ser um otário É que ele podia descer aqui né? Ah ah Que sobe Eu desci aqui não foi? Foi Mas eu não consegui ir pra ali, beleza Cenário mani... cenário louco da porra né véi Ó ali em cima ó O negócio ali Ó esse negócio que tá vivo é esse bicho aqui véi Que porra é essa hein brother Na moral Torre de latria Deve ser isso daqui tá ligado? A torre de latria Deve ser isso daqui tá ligado? A torre Caralho que porra é essa brother? Tá parecendo o... O que chama? Aqueles bicho do... Devil May Cry Ai Caramba que susto Caraca os bicho de tropa alma ó Limpeza Bicho chato Que boss Já é boss? Já é boss? Já é boss? É não pô Não é possível Queria pegar aqui ó mas acho que eu vou morrer É não dá não Agora dá Não dá não Isso aqui é bem troll hein véi Fazer isso daqui Eita pô Cuidado pô Cuidado pô É trancoso aqui viu Cai de graça aqui Caraca que torre maldita é essa mano Que que é isso? Onde é que eu tô véi? Olha ali ó Negócio verde ali É o speedrun Olha lá Galerinha aqui ó Na boa Opa Ah soltei a corrente daquele bichão ó O bichão tá ficando putão Será que esse daqui é o que? O ídolo? Deve ser Isso aqui é meio demon viu Isso aqui é meio demon mesmo Meio demon Chegou aqui em cima tem mais nada E dá pra subir mais ó Doideiro viu Tá Tá safe né? Tá de boa Tirando esses gárgulas chato Que que é esse negócio ali Estranho esse daí Que 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 é isso aqui véi? Ai tem um cara aqui ó Você tá aqui pra lutar os demônios? Se assim Então Me ajuda a escapar desse lugar Eu estou do seu lado Eu vim pra lutar os demônios Vou te ajudar em Vou te ajudar em Vai vir me bater Esquisito Se vim a lutar Vou ficar puto em Obrigado Obrigado Eu vou te lembrar Eu vou te lembrar Eu tenho certeza Imagino Nenhum cara sabe como é que sai daqui Eita A cela ia fechar Hehehehe Caralho era ali mesmo ó Que viagem brother Era pra dar entrada ó Então acabou com o mamador Cadê agora? Já era hein Nossa mano Que que é isso? É possível brother Abre aí Vamos lá elevadorzinho né? Eu acho que é né? Esse jogo aqui é um mistério hein Mistério scriptídicos Cara a lógica é que entra Que que desce Se eu sair disso aqui e descer eu vou ficar puto aí Ó Beleza e aí? O negócio aqui tá alto brother Muito Tá porra Parar no pântano Tá porra Caraca mano O negócio aqui tá sério Seriamente bizarro Tá porra É o Meu Deus É os minhoco cabeçóis lá Os caras estavam inspirados quando fizeram esse jogo aqui Bom, é bom Eu gosto, eu adoro quando Você é um paladino, né Na verdade, você mata demônios E é isso daí Deus está comigo Vamos nessa Quando eu jogava Diablo Eu era um paladino, hein Ele é palazão mesmo Cara, essa espada é muito roubada, hein É pouco, não Muito bem, caí Muito bom você cair Caraca, escuridão, hein, mano Tá boa Essa espada aqui, ela é... Doida, viu Também basta acertar uma Acertou uma, fi, já era Chufei Anel da resistência, não sei das quantas Que é isso que eu peguei Resistência é a doença Entendi Pra cá não é Tem que procurar, né Pensar aqui Talvez se eu desci Tenha uma maneira de subir Mas eu nem onde essa... Ó, tem essa cela aqui Mas eu acho que essa daqui é a que eu vim, né Tem um negócio aqui, ó Tem uns carinha aqui Tem uma escada aqui Tem alguma maneira de subir Tem itens ali, ó Esse negócio ataca, hein Anel perfumado Ah, esse daqui acho que é o que dá mana, né Parece que os itens que vendem... É Os itens que vendem São os itens que também aparecem pra você Interessante Isso quer dizer que aquele... Será que aquele... Eita, porra Ih, aquele maluco lá, ó Esse bicho aqui é louco, hein Eita, porra Dei uns itens... Caraca, eu matei esse bicho com três golpes, véi Porra Tô muito forte, mano Eu gostei desse negócio de pegar uma arma boa Acabado demais Ó, esse daqui já não é o mesmo, hein Ah, não, é Não sei se é Na verdade, tô bem perdido, véi Ah, não Tem vários, mano Tá aqui, sobe esse aqui Eita Sobe não, é Calma aí, deixa eu dar uma explorada aqui, né Vai que tem um item bom Aqui eu não tinha vindo ainda não Pedra da orientação Eu não quero isso Já vim aqui? Já Acho que é isso Será que era lá onde eu subia, hein, mano? Tô em dúvida agora Opa Achei, hein Achei uma porta É pra cá Nice Grama da lua negra O que essa grama faz, hein Só Deus sabe Ah, isso E pra vocês conseguirem também a Mano, é muito sem noção, né Negócio do mundo Como é o nome aqui? Tendência da alma Tendência do mundo Branca você não pode virar corpo humano, né De jeito, maneiro Se você morrer, você perde 30 Viagem É viagem isso daí Fala real Viagem Mecânica é viagem Calma, nessa hora Vou botar aqui meio escuro Que eu tô sentindo que a merda tá Opa Travou Opa Eu esperava um bicho Não 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 Travado dessa aqui Travou mesmo Travou total Acho que já era, hein Ele deu um pau naquela hora, né Eu dei um load e vim parar aqui Eu não sei onde é que eu tô exatamente Sei que tem um bicho aqui, ó Ah, não É aqui a entrada, ó Boa Pensei que tinha bugado tudo Espero que não bugue de novo, né Tava andando aqui com o escudo na mão Dizendo que ia dar merda Vamos lá Beleza, passei Pensei que esse bicho ia tacar Opa Será que aqui é a torre zona lá, hein Aquela 1 Opa Olha lá O maníaco do parque Tá Esse cara aqui não foi legal, hein Lutar com ele Tive que dar até essa porrada ainda Levei uma Nada bom Preciso de mais força Cara, que susto Outra coisa que eu descobri aqui Da tendência do mundo Parece que tem eventos do mundo Que são influenciados por Tipo assim Como vocês já viram Essa espada você dá pra pegar Se você tiver Pure Pure white, né Tipo a Tendência do mundo Pura Interessante, né Mas E Outros locais Também fazem isso Como por exemplo Aquele lá de Bola etária Que eu tava tentando chegar lá Eu acho que lá Passa Com a tendência branca Eu vou tentar ir pra lá depois Parece que lá tem um item Que precisa Pra dar upgrade Nessa espada Dá pra dar upgrade nela Acho que ela se torna mais um Negócio assim Pelo que eu entendi O cara vem e para No mesmo canto Tá, eu acho que eu comecei a subir De novo nas torres Aqui Tá, eu acho que eu vou tentar ir Pegando aqui umas almas, né? Ai, cara, eu quase caí, velho. Vai. Engaraçado que fiquei sem capacete. Eu acho que é pra cá, né? Certeza ali tem um item, mano. Duvidar, viu? Se duvidar, tem. Ah, lembrei agora que eu subi num elevadorzinho desses, né? Diz que eu tava tão alto. Porra! Ah, o gargula cai. Achei, ó. Legal. Ah, porra! Mais um corrente. Quantas serão? É, acho que era só duas, hein? Será que cê é o boss, hein? Bem provável. Ih! Lá vem os mama. Caraca! Beleza. E agora? Beleza. E agora? Ah! Você tá aqui, seu gargula? Quer lutar comigo? Fica no chão. O emulador tá muito bom, velho. Tá rodando até agora. Perfeito. Tem coisa ali, hein? Ih! Ih! Voltei. E agora? Será que eu dou um pulinho lá no nexus, hein? Antes de descer? Vai ter uma boa ideia? Pode ser que seja, né? Não sei, ó. Agora eu tô na dúvidas. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Tem um canto que vai pra ali que foi onde eu vim, né? Tem esse canto aqui. E eu tenho que ir lá pro caroçudo lá. Aí teve uma parte que eu vim aqui Que não dava pra me passar porque ele tava no meio. Então deve ser nessa parte. Mas eu não lembro onde é que é. Se eu sei que eu tava por aqui O negócio tava estranho, ó. Esses carinhas só tava embaixo. Sai do meio, sai do meio. Tô achando que é pra cá, hein? É aqui mesmo. O caroçudo tava aqui. Não, não. Não era exatamente aqui, mas ele tava por aqui. Caralho, o mundo tá acabado, viu? Pra poder tá assim. Onde é que ele tava, mano? Essa torre tem um negócio aqui. Dá pra descer aqui, ó. Mas eu não vou pra cá agora, não. Ah, eu acho que era aqui embaixo. Deixa eu ver se era aqui. Pode ser que seja aqui, ó. Porque eu vim pra cá, eu acho que não deu pra me passar. É aqui mesmo. Tem uns bichos vindo de lá. Vou pegar essas porquinhas aqui. É aqui, ó. Caramba. Caramba. Aqui mesmo Aqui mesmo, mas... Acho que ele caiu aqui Sei lá Ah, um monte de soldado celeste Celebre Ah, um monte de herói celebre Será que se eu usasse um escudo Eu ataca mais rápido? Não é o da avareza Ah, porra Tirou 400 Máscara de ouro Florete O que é isso aqui que eu to pegando? Florete, máscara de ouro eu posso usar O que é que eu uso? Dá um defezinho Vou usar isso aqui Não posso usar Tem que ter... Eu não sei porque que eu não posso usar Apenas feminino Oh man, por que que é apenas feminino? Tô lá, José aí Anel da... Avareza Obtenha mais almas, tá aqui mano esse anel Esse anel aqui é 50 mil mano Porra, bom hein Se eu for farmar umas almazinhas lá Naquele canto lá Qual era aquele canto? Que tinha uns guerreirozinhos lá Os... Guerreiros... É... Que parecem... Caveirinhas, caveirinhas não Tipo uns esqueleto né Dá pra ganhar umas almas boas viu Se precisar farmar aí, sei lá Pra usar algum poder Ou alguma coisa assim do tipo Será que é muito mais almas que vem? Tá, e aí Tô aqui Passei por trás aqui e tal Mas e aí Matei os bichos e tal E aí Era pra subir aqui Tô entendendo não hein Não estou entendendo Parece que não era pra cá não hein Acho que aqui era só pra pegar os... As almas mesmo Deixa eu voltar aqui Se não é pra cá Pra onde será? Eu chuto que é lá pra baixo Porque né Na minha cabeça eu acho que é pra lá Tudo bem rapaz Ou então na parte superior Onde tinha... O bicho mesmo Que eu cheguei perto dele né Não consegui passar Porque ele tava lá também Deixa eu lembrar onde é que foi isso aí Eu subi Aí tinha lá o bicho Falei com ele e tal Falei com ele assim né Olhei pra ele e tal Não tô lembrado muito bem não Mas eu acho que é aqui nessa torre aqui Deixa eu dar uma volta aqui pra ver Complicado hein Acho que não é pra cá não mano É pra cá, pra cá Subindo ó Bem confuso hein Tá É, era aqui mesmo Era aqui mesmo Aqui tinha um bicho E aí ele... Ele tava aqui Mas aí depois acho que eu vim pra cá sim e tal Foi seguindo o caminho Porém se... Se a gente derrubou o bicho Provavelmente deve ser pra cá né Pra continuar aqui a parada É... Acho que é aqui Pra cá eu não vi não Deve ser lá em cima hein Deve ser boss hein Prepararam aqui mentalmente Tenho a mínima ideia que boss é esse aqui Assim como todos os outros Assim como todos os outros Tenho a mínima ideia que bosses São esses Olha lá Olha lá Morri Eu não sei porque que meu HP tava tipo um tico Porque eu não tinha... Não era pra não ter morrido Não era pra não ter morrido Meu HP tava lá em cima mano O que que eu levei dano? Aonde é que eu levei dano? Puta que desgraçado hein Eu sei que o dano que eu dei nele foi bom Mais satisfeito Agora enfrentar esse bicho Sem ter nada pra se defender É foda hein Porra, foi cruel Lembrar aqui Tem que vir pra cá Já tá perto já Nossa Nossa sim Com as duas mãos É ridiculamente forte isso daqui Ah porra Uma chicotada velho Como assim? Ah tô pertão onde eu tava Show Tá, é bem ali que eu morri Deixa eu coçar aqui meu olho Preparar a mente Vamos lá Qualquer coisa eu dou um salto Se eu pular pro lado eu morro Morro não Tá Morro sim, com certeza eu vou morrer Tá ali meu corpo, o carinha tá lá ó Eu queria muito que ele subisse em vez dele descer pra cá Porque eu não quero morrer de novo não Quero pegar meu corpo antes de eu morrer Se eu for morrer É foda hein Foda mesmo Eita porra Que dano foi esse hein Eita porra Pensa que você é forte, né? Pelo menos eu botei meu corpo mais pra baixo Nada de usar duas mãos aqui Vamos com o escudo Bicho forte, velho Porra Moral Eu tô afim de pegar meu corpo e voltar Mas eu tô com 6k de essência Foda Eu tô com 6k de essência Pega aí 6k de essência Vou botar mais um ponto em magia, né? Aí eu volto pra cá Inteligência, no caso Ele falou também que se você botar ponto em endurance Depois, new game mais e tal Mas eu não vou jogar new game mais Você fica bom também pra usar espada com armadura Essa espada aqui Aí é irado, hein? Armadurazinha com a espada master É top Não aumentou essas neuras de rupar personagem, não Eu sei que esses games, é, sou os like É tudo habilidade, mano Descobrir a mecânica do boss e matar ele e acabou Eu sou um cara Desse jeito, viu? Minha mente é assim Olha o desgraçadinho ali Que foda Ai, 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 já fiquei puto Já fiquei puto Matemata, 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 matemata Maldito, viu? Matar esse cara aqui na subida é chato, hein? Vou te falar que uma espada do dragão aqui não era ruim não, hein? Pra poder matar esse cara mais rápido Então, mano, enfrentar um boss aqui é foda 8k de essência Não, vou de base, vou de base E aí morrer não significa nada, né? 8k, mano Não, 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 não Vou de base, vou de base Vamos manter a mente, né? Vamos manter o pé no chão Vamos manter o pé no chão Cadê a mulherzinha? Bendita, cadê ela? Sumiu Ela sumiu Eu já sei, filho, já falei com você Você não vende nada, não? Sabe o que essa mulher vende em magia Se você é o pé no chão, não é horrível Eu simplesmente posso... Hum... Um baza Meu pai, ele souvent visitou o ponte de pedra de pedra de pedra de pedra, onde ele coletou as montas que a maioria tem, mas a maioria tem, ele encontrou um chão de pedra 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 de pedra, que isso também poderia ser... Caraca, mas eu não já falei com essa mulher, mano... Mas entre eles, ele poderia... Deixa eu ver se esse cara dá upgrade aqui Ele não dá upgrade não na minha arma Ela é mulher, velho, ela some Tá aqui ela Soul of the mind é 11.000 Cara, eu peguei muita alma aqui Peguei muita alma desses gárgolos Eu peguei muita alma Eu peguei muita alma Eu peguei muita alma Eu peguei muito Eu estou aqui Beleza Soul of the mind Key to life's ether Soul of the lost, withdrawn from its vessel Beleza Hello again Vou botar umas paradas aqui meu filho Vou botar essa grama da lua negra aqui Que eu vou usar esse aqui Grama da lua nova Também não vou usar Deixa esse aqui pro ultimo boss Vou por um boss que realmente não consiga Você que eu não sei pra que é que isso é Vou botar esse aqui Anel perfumado Esse daqui é bom? Vou guardar Você tem um coração de... Você tem um coração de gordo O cara ficou puto Beleza Beleza o que? Beleza vamos lá né Não sei mais nem onde é que é Aqui mesmo Vamos lá vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Matar aquele cara lá, eu vou ter que dar uma chicotada nele. Deixa eu ver aqui como que vai ser. E assim. E assim, beleza. E aí Ataca, ataca. Ah, morri. Foi meio burro, hein? Foi meio burro. Foi um ataque meio burro. A alma da mente. É, eu tô trolando, tô trolando. Eu tô. Tô de Trolls. Trolls Nelson. Vamo lá. Um, vamos lá. Arthur. Um. Um. Tchau, tchau. 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 Quero fazer uma estratégia boa para matar esse cara. Correndo, vou lá e mato ele. É isso aí. Tá, vamos com calma. O que é que temos aqui? Não dá para ver nada. Soul of the mind. Tá. Entrada para o boss. O que mais? Um itemzinho escondido de praxe, né? Tempero velho 8. Eu lá quero o negócio de tempero velho. Isso aqui é para recuperar mana. Eu sou guerreiro, pô. Se bem que eu vou usar poder de mana quando eu pegar esse poder. Que é da build. Soul of the mind. Vamos lá. Ah, espero que seja fácil. Antro. Tem calma, calma, muita calma nessa hora. Vai bem, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.